E foi consenso nosso aqui que o Sampaoli seria o nosso sonho de consumo, né? E a gente ficava pensando, pô, mas será que é possível? Se a gente não tentar, a gente não vai conseguir. Então, dia 14 de setembro, eu e Baco fomos para Santiago, encontrar com o Sampaoli, com o Gelson Barez, que era o empresário dele, o agente dele aqui no Brasil, fizemos isso através do Gelson, marcamos essa viagem, fomos para Santiago, tivemos uma reunião lá com o Sampaoli e um assistente dele durante três horas. E a conversa foi muito boa, porque chegamos lá e já sabia, já tinha estudado todo o time profissional do Flamengo, tinha estudado todo o time da base do Flamengo. Inclusive, tinha cinco jogadores da base, que ele falou, Alês, fulano, Beltrano, ciclano, mostrou o filme, entendeu? É um outro nível, quando você conversa com uma pessoa dessa, porque a gente cansou de ter treinador no Flamengo, que depois de três meses eu ainda não conheço bem o elenco, tá certo? E ele lá, só pela possibilidade de ter um contato com a gente, já tinha estudado todo o elenco profissional e o elenco da sub-20 do Flamengo também. Isso demonstra o quão diferente, o quão avançado em termos de estudo, de visão, de modo de ver o futebol, de modo de analisar o seu próprio time, mas principalmente os times adversários. Já mostrava algumas jogadas, que ele gastou um tempo vendo isso. E foi uma conversa muito boa, a gente, mais do que um treinador que a gente gostaria de ter, a gente buscou, ou chegamos aí a uma conclusão com ele, porque a gente está de uma pessoa que também tivesse motivada, fosse ganhadora, tivesse atualizado com o melhor, com o mais moderno, se pratica no futebol mundial, fosse respeitado, conhecesse, e aí se viu que ele conhece bastante jogadores e bastante opções que poderia trazer para a gente, e fazer um trabalho além de ser treinador, porque a gente precisa concluir o CT, ele vai nos ajudar a fazer isso, ele precisa ter integração com a base, ele vai nos ajudar a ter integração com a base, vamos passar uma única filosofia de jogo do profissional até os mais jovens meninos da base, e é isso que a gente entende que o Flamengo precisa. O Flamengo precisa, se a gente quer que ele mude de patamar, como mudou nas finanças, tem que mudar de patamar, o Flamengo tem que investir. A gente enxerga isso como um investimento, não como um custo, como uma despesa. É um investimento que certamente vai dar retorno para o Flamengo, se ele vier para o clube. Então, chegamos lá, tivemos uma excelente conversa, mostrando o que é o Flamengo, mostrando o que é o grupo. Eu acho que o grande motivador para ele ter interesse de entrenar o Flamengo, foi o grupo, a credibilidade do grupo, o que nós fizemos. E ele se informou sobre quem nós éramos, o que nós tínhamos feito, e mostramos o projeto. O Flamengo está em reconstrução. O Flamengo, nos primeiros três anos, que a gente liderou esse processo de recuperação, e ficamos lá há pouco mais de dois anos, mostramos para ele o que a gente tinha feito, e mostramos os planos para frente. Olha, esse grupo continua coeso, unido, nossos planos para o Flamengo são esses, a gente quer chegar lá em cima, e a gente precisa de um cara como você, de uma pessoa como você, para nos ajudar a fazer isso. Ele é um cara movido a desafios, ele é um cara que quer ganhar de qualquer maneira, e a gente precisa de uma pessoa desse perfil, certo? E, então, foi uma empatia, ele viu o tamanho do Flamengo, viu qual a potência do Flamengo que pode chegar no futebol brasileiro, e depois no futebol sul-americano. Mostramos que um clube com uma torcida desse tamanho, o que pode representar também para a carreira dele. Então, ele ficou muito motivado, e ao fim da reunião, ele autorizou o Gelson Baresi a continuar a conversa. Então, isso foi 14 de setembro, a gente ia voltar dia seguinte, pegamos uma greve, tivemos que dormir em Santiago, dia seguinte saímos um pouco antes do terremoto, quer dizer, você vê que as coisas não são fáceis até nessa parte. E, desde então, a gente vem negociando com o Baresi, muita parte conceitual, descopo, e depois passamos, aprovado, passamos para a parte financeira, remuneração, uma reenaração fixa com variável, tem dois, um auxiliar e um preparador físico também, que viram com eles, e um deles foi treinador do Guardiola, ele trabalhou com o Guardiola, é o Juan Manuel da Lírio, e virá como auxiliar. É óbvio que a negociação avançou depois desse último período da eliminatória, ele não queria estar com o foco voltado para outra coisa, que não, aos jogos da seleção chilena. Então, só após o dia 17, se não me engano, foi o último jogo, e aí que a gente começou a andar, e o acordo que foi feito com o seu empresário, o Jalson Baresi, que foi realizado agora até o final do dia 6 de sábado, a gente fechou os últimos pontos. Obviamente, ele está sob contrato, obviamente, isso só é válido se a chapa verde ganhar, não é certo? Então, ele só vai poder confirmar efetivamente depois do dia 7 ou no dia 8, em ganhando, ele vai confirmar porque ele está sob contrato hoje. É, naturalmente ele não queima as pontes dele. Alguns de vocês, não sei se foi o Fred, alguém que publicou hoje uma entrevista do Baresi, confirmando que há um acordo sujeito a que a chapa verde ganhe a eleição. Então, ele está negando, é óbvio que ele está negando, ele está sob contrato, mas tudo que foi feito, da maneira que foi feito, e isso nós estamos falando de 14 de setembro. Você vê que não saiu em nenhuma coluna do jornal, nem coluna do Globo, ninguém vaza a informação do nosso lado aqui, está certo? Então, o que for feito aqui vai ser mantido em sigilo, isso foi a promessa que a gente fez para ele, que qualquer conversa que fosse, não vazaria desse grupo, está certo? E hoje só foi divulgado, porque a gente chegou a um acordo com um agente dele no Brasil, o Gelson Baresi, na sexta ou no sábado, está certo? E a gente estava com medo que esse troço vazasse, e a gente falou, então podemos divulgar, e ele autorizou a divulgação, assim como ele hoje fez a declaração num veículo de que estava realmente acordado. É óbvio que tem um acordo, não tem um pré-contrato, até porque ele não pode assinar um pré-contrato, um acordo todo sobre o escopo, a remuneração, o objetivo do trabalho, o prazo, Isso aí, né? Isso aqui que a gente apresentou. E sobre tudo que a gente imagina, tudo isso, né? E ele sabe de todas as condições do Flamengo, e das suas ciências de instalações, de que a gente falou pra ele que a gente vai avançar nisso, no centro de treinamento, que a gente agora chama de centro de formação, e ele está completamente sabendo de tudo o que está acontecendo. E efetivamente é o seguinte, se a gente ganhar a eleição, vamos ter o São Paulo, que eu acho um grande ganho, não só pro Flamengo, acho que pro futebol brasileiro, a gente mostrar que você tem que mudar de patamar, você tem que trazer gente independente, a gente não pode achar que a gente sabe tudo, até porque a gente já viu que não sabe tudo, a gente tem que trazer gente de fora, independente se for brasileiro, ou que estiver lá fora, que estiver pra cá, mas a gente tem que evoluir também dentro de campo, não só fora de campo, como a gente fez quando a gente entrou pro Flamengo, mas também tem que evoluir dentro de campo. não é vergonha pra ninguém que a gente não esteja mais dentro de campo, quer dizer, não é vergonha média, a gente deveria continuar buscando melhorar dentro de campo pra gente ir pro Brasil voltar a ser a melhor seleção do mundo. Então, efetivamente, existe a negociação, efetivamente, isso não é uma jogada política, como muitos estão falando, que ele está se aproveitando disso. Nenhum de nós aqui vai querer afetar a reputação, a credibilidade, pra colocar uma mentira dessa pro público, pra torcida. E me espanta muito que as outras chapas ou a outra chapa concorrente estejam vibrando ou estariam vibrando porque potencialmente isso é uma mentira. Eles deviam estar felizes da vida. Olha, tem a possibilidade de trazer assim como o anunciado Morissi, mas nem confirmaram. É um excelente treinador. Aliás, a gente vai até estar levando o Morissi. O Morissi vai dever essa pra gente se a gente ganhar porque ele vai perguntar pro Oswaldo e pro Cristóvão o que eles sofreram lá na mão do pessoal que está lá. Acho que o Morissi também não vai aguentar uma semana lá no Flamengo. Tá certo? Então, acho que ele está devendo essa pra gente também. Excelente treinador, só que a gente acha que o Flamengo precisa de um outro perfil de treinador, de uma outra pessoa e a gente ganhando a eleição. Tenho certeza que o São Paulo vai estar nos ajudando a mudar o futebol do Flamengo também. do Flamengo também.